Se jogar um jogo que me pegou do bait, Punch Out Club 2, Fast Forward, que eu tava de olho num 1, né, que nem o 30XX lá, que saiu recentemente, né, eu tava de olho no primeiro, fiquei esperando, 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 quando eu fui ver, saiu o 2, tipo isso. Não, opa, começou aí com o gatinho caindo, ô louco, é louco, o jogo começa assim, você matou nas pai, hora da colheita. Eu sou o seu pai. Oh não, gatinho! Me deu um pato. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, véi? Coitado gato! Gato caindo um prédio, véi! Nossa, que zoninho bizarro foi esse. Então, cê vê lá, Punch Out Day, esses gráficos aí, pixelado e tal, cê pensou, opa, jogando empurradinha, virinhado e tal, e ô, deu olho. Quando eu fui ver o jogo, é tipo RPG. Bom dia, filho, dormiu bem? Ah, nem quero falar. Pô, meu visual tá massa. Sério que teve pesadelo de novo? Me dê seus doces. Quê? Tá lá o pai sem camisa no sofá, assistindo, dona Florinda ali atrás. Ah, não, agora virou um... O... Caterpie? O que que é aquilo? Mãe, você virou uma larva gigante. Olha como cê fala com sua mãe, garoto! Não, sério! Olha lá! Ao longo do tempo, as pessoas mudam. Quando eu casei, ela era um bonitinho. E o que viria? Nada disso é real. Nós nunca nos conhecemos na vida real. Mas, pai, não entendi! Papai, acha que eu sou seu pai? Ô, louco, virou leão! O que faz com meus pais? Seu remontadinho. O que acha que pode fazer, hein? Eu vou acabar com sua fuça? Ah, sério? O que que tá acontecendo? Você não me assusta com seus truques. Eu vou acabar com qualquer um que ameace minha família. Tipo, todo mundo? Oh! Qual é, filho? Me soca na cabeça, é uma ordem. Ui, calma! Não quer jantar antes? O quê? O quê? Nossa, psicodelia, velho! O que tá rolando? Nessa jossa, me pergunta a mesma coisa. Ah, você bate como uma criança. Vou te mostrar um soco de verdade. Nossa, que iô! Eu me lembro desse lugar. Eu vi no meu sonho. Às vezes, uma vida inteira se passa em prol de uma única lata. É, até a lata tá falando com ele agora. Mas a luta está à sua frente. Você... Nossa, muito rápido o texto. Nem mesmo. Ah, não. Era um holograma. Nem mesmo com o pé de... É, muito rápido, pai! Eu tô com medo. Não consigo sem você. Você não precisa. Não me abandona, por favor. Me encontre na cidade azul. Tá, saiu o holograma do SMzinho ali e o cara foi pra cidade azul. Agora que vai começar o prólogo. Ó, o Danviana falou que o Punch Club 1 tá sim com a anagogue. Que sonho louco! Enfim, hora da rotina diária. Bom dia, meu velho tapete confiável. Agora o cara vai falar com o tapete. Tá, ele tá na garagem. Cheio de... Pôster de um homem musculoso ali na parede da garagem dele. Não estamos aqui pra ajudar ninguém, né? A gente respeita a diversidade. Interagir, tá bom? Foi pra ter ali uma flexão. Ok? Tá com fome agora. Interagir no computador. Olá, Sr. Spencer. Hora do café da manhã? Pedido inválido. Isso nunca me aconteceu antes. Ixi, falei isso ontem de noite. Vamos tentar de novo. Pedido inválido. Nenhum alimento disponível. Talvez está congestionado? Vamos, Sr. Spencer. Me dá uma força. Pedido inválido. Nenhum alimento disponível. Esta situação exige alguém mais competente. Mais competente para... Mãe... Mãe, é! Alguém mais competente. Cara, esse jogo está engraçado. Olha lá a dona Florinda. Não virou lá o Caterpie ainda. Acorda, mãe! Está com fome. Está com fome. Ah, então. O dispense é de alimentos. Eu já tentei. Diz. Nenhum alimento disponível. Será que a gente não devia chamar um técnico? Provavelmente iam ficar surpresos por estarmos conseguindo comida. Quer dizer que todo esse tempo a gente esteve roubando comida para conseguir... Os caras tinham um gato de comida, gente! Como é que faz? Eu também quero fazer isso. Claro que não, meu filho. Só estamos pegando sem pagar por ela. Ah, mas isso é literalmente roubar. O que você quer de mim? Eu sou uma mulher pobre e doente. Lá vamos nós de novo. Eu dei os melhores anos da minha vida a um homem que... Mãe. Me abandonou grávida. Isso de novo? Não. Vou ir falar com o Henry. Credo? Não é uma única palavra de explicação. Isso é o meu melhor. E daí eu tomei uns atalhos aqui a colar. Qualquer mãe que se presta faria a mesma coisa. Hum, entendi. É. Eu acho que tem que... Estou jogando controle aqui, mas... Estive aqui. Tá bom. Abriu mapinha. Mó, cidade gigante. É um cyberpunk de... De porrada e... O que é isso, exatamente? Estou bem confuso. Aqui. Caso do Henry. Estava clicando na exclamação. Era para clicar onde estava apontando. Bom dia, Henry. Olha, se não é meu vizinho favorito. Qual é a boa, maninho? O cara tem uma máquina de pipoca na casa dele. Veio para mais um filme retrô? Na verdade, estou com um problema. O que aconteceu? O dispenser de alimentos parou de funcionar. Eita, você já tentou socar ele? Eles bloquearam o negócio. Parece que a gente andou roubando comida todo esse tempo. Isso não é bom. Mas não é como se você soubesse disso, né? Agora, mas agora o que vamos comer? Você sabe que poderia simplesmente comprar algo na loja, né? Mas isso é fora do bairro. Nunca que minha mãe ia me deixar. Ir. Com todo respeito à sua mãe, você tem idade suficiente para se virar. Mas ela... Ela vai ficar bem com você comprando um hambúrguer para o seu vizinho favorito. Acho que sim. Aqui, usa o troco para comprar o café da manhã para você. Beleza? Mas... A loja é praticamente virando a esquina. Cresce, garoto. Bom, esse é o tal que... Ficava morando no porão da mãe lá e não consegue nem virar a esquina. Caramba, olha aqui, ó. Uma quadra, duas quadras vira. É loja do Apu! Loja do Apu! Eu fiquei sabendo que tiraram o Apu dos Simpsons. Eu nem estava acompanhando. Falaram que tiraram o Apu dos Simpsons. Mas ele saiu dos Simpsons e veio abrir loja aqui. Ah, olha o Apu ali. Cabeça no jarro. Alguma coisa errada? Você é uma cabeça e um jarro. E você está falando? Ah, sim, meu amigo. E você é muito observador. O que eu posso fazer por você? Por quê? Sabe? Eu ia comprar o corpo de um jovem atleta. Então eu vendi o meu antigo. Mas antes que eu pudesse comprar o substituto, houve uma crise. Larvas estúpidas. O mercado de alimento meio que me quebrou. Então agora eu tenho que ficar assim. Tá bom, tá a explicação de como que ele... Foi para ser uma cabeça no jarro, né? E aí está o clipe do World. 95. 95. Nossa. Cara, quem lembra desse clipe? Mano, não é, velho. Olha só. Você lembra desse clipe aí? Está na idade do exame do Dedinho ainda. Deixa eu te fazer. Sua saúde é mais importante. Aperte o botão verde para comprar o item. Tá bom. Você sabe que dá conta disso. Assim como você teria pego esse jogo, se não soubesse. A menos que, claro, você tenha apelado para o torrente ou para o Fitch. O louco, o jogo está atirando a gente aí. Eu peguei ilegalmente. Está na Steam mesmo. Não foi torrente, não. O que você... Sabe? É ilegal. Tá bom. Levou uma carcada aí do jogo. Eu comprei o hambúrguer do Harry e o kit da cozinha. Apresente seu chip para verificação de pagamento, por favor. Que chip? Seu chip PBP, óbvio. Ah, eu não tenho um desses. Isso não faz sentido. Todo cidadão tem um. Vamos lá, por favor. Que houve, Apu? Ah, olá, senhor Bobo Júnior. Veio me roubar de novo? Sim, abre o registro, por favor. Um roubo? Não no meu turno. Eu vou te salvar, senhor Pote de Piclis falante. Nani? Nani? Eu disse. Nós ouvimos. Nós ouvimos. Mas que tal você pegar essa barra de chocolate e ir embora? Por que o som é... Espere. Isso é um Slickers? Maneiro. Tem certeza que quer me dar isso? Anda, pega. Eu vou assaltar a loja e pegar mais. Ah, que fofo. Nossa parte, valeu. Desculpe interromper, mas podemos voltar ao assalto? Ah, quase esqueci. Prepare-se para lutar, seu sacanatencioso. Vamos lá batendo sacan... Vem, mas que preola de jogo é esse? Você pode adicionar habilidades nos atalhos. Cada linha possui uma especialização. Vamos começar com uma habilidade ofensiva. Sem ataques, pulha a fase e restaura energia. Ataque poderoso requer mais energia. Habilidades diferentes vão ativar vantagens escolares diferentes. Tá bom. Tá bom, caramba. Não entendi nada. Deixa eu ver. Trégua. Instala uma pequena quantidade ali entre os turnos. Reduzo os danos de cobertura. Qual que é o pato aqui? Chute poderoso. Só tenho esse, né? Soco chute. Chute soco. Não tem defesas e modificadores também não. Acho que é isso, né? Faito. Ah, tá. Eu escolho ali. Ele tem um esquema de combate parecido com o dos Mega Man de Game Boy. Qual é a impressão minha? De Game Boy ver se... Parem aí. Parem aí mesmo, seus delinquentes. Mas eu... Eu só tava saltando. Mas ele... Não quero ouvir uma palavra. Regra do punho. Vocês dois vão para a delegacia. Regra do punho. Obrigado por não me dedurar, cara. Isso seria muito ruim para o meu PBP. Quem dedura, pouco dura. Hum, ok. Mesmo assim, quero te agradecer. Se precisar de um emprego, apareça na fazenda de larvas. Com esse trabalho de bobo, Júnior. Nossa, o que é isso? Então me diga, garoto, o que você fez com o seu chip PBP? Eu nunca tive um, senhor. Não faço ideia do que significa essa coisa de PBP. Ué, como que isso é possível? É que minha mãe nunca me deixou sair de casa e... Que outra, seu pai nunca permitiria isso. Você conheceu meu pai? Minha mãe nunca me contou nada. Ele era lutador, garoto. Um dos grandes. Agora o resto é confidencial. Por favor, senhor. Eu preciso saber. É importante. Para ter acesso a essa informação, garoto, você precisa se juntar à força policial. Tudo bem. Já que é assim, eu estou pronto. Nossa, está fácil assim entrar na cozinha? Alto lá, castorzinho faminto. Antes, você precisa arranjar... 2 mil PBP. E aprender todas as leis. Hum, me tornar policial parece incrível. Quanto àquela sua briga na loja do Apu, vou deixar passar em branco. Mas... Mas você não vai botar o pé pra fora dessa delegacia sem um chip na sua cabeça. Não ser chipado. Mas como terei certeza de que não está controlando minha mente? Haha, eu amo esse garoto. Ele serve justamente para isso, mas é para o seu próprio bem. Entenda. PBP significa pontos de boa pessoa. Quanto mais você tem, melhor pessoa você é. Acumular mais de 9 mil oficialmente lhe transforma em uma boa pessoa. E aí que você chega à cidade alta, onde todos os seus sonhos se tornam realidade. Hum, queijo infinito. E como eu consigo eles? Geralmente, PBP são ganhos através de contribuições para caridade, ciências, artes... Tipo um torneio de artes marciais mortal? Olha, no seu caso, esse é seu melhor plano. Agora, venha, vamos transformá-lo num membro pleno da nossa gloriosa sociedade. Agora você tem um chip. Estamos chipados! Parece que a luta acabou contigo, mas nada que uma comidinha não resuma. Oh, rapaz! Oh, amizade! Não vai me levar pra jantar antes, não? Um criminoso adorável me deu uma barra de chocolate. Então, coma! Eu me lembro de quando eu conseguia fazer isso. Ah, torrone! Ah, caramelo! É, o cara é um holograma. Aí, mano, tá com fome? Confira nosso multi-passaporte. Pode ter algo comestível lá. Você vai encontrar a barra de energia e a barra de energia e a slickers. Hum, delícia! Só não exagere nas gloseimas, garotão. Melhor não estressar a mamãe. Ah, mais uma coisa. A academia do Silver é parada obrigatória para lutadores. É o melhor lugar para treinar. Claro, mas antes preciso ter uma conversa séria com minha mãe. Vamos se inscrever na academia. Nossa, não para de sair o objetivo aqui, velho. Ó, ó, ó! Agora que fui reparar quem que tá no canto ali, ó! Quem que tá no canto, sentado? É o carinha do demolidor? Wesley Snipes? Não dá pra falar com ele. Referências? Tá bom, acho que era isso aqui, né? Então, vamos para a casa da mamãe, academia. Sabe quando a... É, ele tinha falado pra ir pra academia. Não quero ir pra casa da mamãe, não. A mamãe vai me prender lá. Você tá louco com a mamãe que eu tenho? Bom, eu tenho que ir pro objetivo. Quando você estava, eu estava morto de preocupação. Por que você tem mentido sobre o meu pai? No quê? Não se atreva a falar assim comigo, mocinho? Só me diz, por favor, ele desapareceu? Bem, seu pai era lutador, o maior lutador que já assistiu. Talvez grande demais, ao ponto de não ser algo saudável. Logo depois, descobri que estava grávida e ele entrou no maior torneio do mundo. Eu tentei contar para ele, mas ele não quis me ouvir. Depois, Adrie. Prefiro me concentrar. Ah, Adrie. Isso daí não é do Rock, não, né? Agora sempre ele ganhou e depois disso, puf, sumiu. Ele fugiu. Nem ideia. Dá na mesa pra mim, francamente. Ele nunca se importou comigo, com a gente. Então, por que devemos nos preocupar com ele? Certo. E agora? Por onde você andou? Estive na delegacia. Eles sabem algo sobre meu pai, ao contrário de você. E vão me contratar. Mas tudo o que fazem é brigar entre si e com os cidadãos. Nem deu pra ver que eu tô com a cara na frente, mas eu tô com a cara na frente e tava passando uma animaçãozinha bem pequenininha dos caras se arrebentando na rua ali. Que outra escolha eu tenho? Ser um cientista de foguetes? Se esta cidade vive pelo punho, eu serei o maior... Um socador? Punheiro? Parou aí, parou aí. Seu socador de família. De qualquer forma, vou ser como meu pai. E ponto final. O que? Mas... Você já me prendeu aqui por muito tempo. E agora, se me dá licença, tenho uma entrevista de emprego para ir. Saibon Phoenix, esse? Tava lá na delegacia. Você já comeu? Não, continuo com fome. Melhor você pegar algo antes de ir, grandalhão. Ah, mas não tava com a barra de corte? Ó. Tem o kit de cozinha aqui. Comida da loja. Precisa ser cozida antes de comer. O tempo de preparo está escrito aqui. Uma hora e trinta? Um minuto e trinta? É mais carinhosa e saudável que fast food, mas a mamãe já te ensinou isso, né? Apertar. Agora você está pronto para coisas grandiosas. Veremos que o admirável mundo novo reserva para você. Abra o seu multipassaporte. Ó, aqui está a sua árvore de missões. Nossa. Você pode trazer o hambúrguer para Henry que o Henry pediu. Ou falar com o Bobo Júnior sobre trabalhar na fazenda. Ou visitar a Academia do Silver. É por sua conta, garoto. Boa sorte. Tá bom. Então a árvore é aquela bifurca, né? Eu vou levar o hambúrguer, porque, tipo, tudo começou porque o cara foi gente boa comigo lá, me deu uma grana, né? Então vamos lá levar. Tem tempo aqui... Pô, ônibus, velho. Aqui do lado. Por que eu vou gastar ônibus para isso? O que está piscando aqui do lado? Fazendo do Bobo. Tá bom. Ah, não. A pé. Entendi. 25 minutos. O cara devagar, ele vai rastejando. Aqui está o seu hambúrguer. Desculpe pela demora. Obrigado, maninho. O que aconteceu? Eu meio que fui preso. Uou, você está bem? Na verdade, eles me ofereceram emprego. É uma chance de descobrir o que aconteceu com o meu pai. O cara vai preso e sai com o emprego da delegacia, velho. O que é isso? Eu te disse, garoto. Opa. Noob sem bote. Obrigado pelo sub. Ressub, né? Oito meses com a gente. Valeu, hein? Seu lindo. Não ia te pedir de volta. O valor é seu. Certo. Entendeu? É um trocadilho. Porque eu te ajudei a encontrar o seu valor e... Você está assistindo a muitos filmes bregas, Henry. A propósito, está afim de assistir um filme comigo? Como nos velhos tempos? Qual filme? Um antigo filme de ação dos anos 1980. Vamos lá. Você vai amar. O que será que é? Nossa, cara. Tem um telão ali. É um telão, né? É um projetor. Após 90 minutos emocionantes... Nossa, isso foi incrível. Verdade. Eu cresci com esses bons e velhos filmes de ação. Ah, Boomer! Eu vim aqui para tomar sorvete e acabar com vocês. Eu já terminei meu sorvete. E aí? Aquele autofilista deu uma surra neles. O que é isso? Qual filme que é esse? E o começo foi legal também. Eu vim tomar sorvete e acabar com vocês. Você forçou a barra e esse foi o seu último passo. Nunca force a barra. Nunca force a barra. Uau! Esse foi um filme dos bons. Olha só, você ganhou um pouco de respeito das antigas. O que a gente pode fazer com isso mesmo? Você vai me животar, né? Vou fazer com isso mesmo. Estas são as vantagens do filme que você pode liberar com RA. 3, 1, 2, 1, 2, 1. As vantagens te deixam maneiro enquanto realiza suas ações. Ah, é isso? Corrida de barra. O fundamental, você precisa saber o básico até para fazer flexões. Aumenta a efetividade de flexões no carpete. Então tá. Uma vitória conturbada, mas ainda assim é uma vitória. Agora você sabe como manter uma boa aparência para os das antigas. Tá bom, a gente ganhou ponto com os Boomer aí. Beleza, nós nos divertimos muito, vizinho. Se quiser ver algo de novo, lembro que o Apu tem umas fitas antigas. Espero que ele não precise delas agora. Será que você poderia pegar elas com ele, por favor? Ok, vou perguntar para ele. O que é isso? O que vocês estão achando do jogo aí? Pior que a história está legal. Eu tenho mais ponto para colocar? Isso aqui é dos tiozão, fundamental. Bolso de corrida. Isso aqui é uma árvore fordista. Mal saiu de um personagem pronto para o próximo. Trabalho intenso sem cansar. Aumenta a eficácia no trabalho. A gente tem trabalhos para fazer aqui também. Dá para colocar aqui bolso de barras. Aumenta a velocidade do movimento. Quero. Aumentar o inventário agora que eu nem tenho coisa para pegar, não compensa, né? Tá bom, então vamos voltar lá para a Puuu. Nossa, agora o cara me deu um monte de coisa para fazer. Vamos lá para a Puuu. Vamos andando que eu estou duro. Veja só, é o jogador... É o jovem lutador em carne e osso. Como foi seu encontro com a Lei? Foi tranquilo. Agora tem um chip PBP. O faxineiro ali fazendo dancinha. Você realmente tem e deseja comprar alguma coisa? Na verdade, eu estava pensando, já que eu meio que protegi sua loja. Justo. Ah, uma troca de favores, claro. Então, poderia me dar um desconto? Hum, garoto, eu sou tão pobre que não tenho dinheiro nem para comprar um corpo. Nada de descontos. Oh. Mas de fato, conheço um cara que conhece um cara. Muito provavelmente teria um emprego para você. É numa pizzaria? Eu sempre quis provar pizza. Não, cara. Não existem mais pizzas. Ah, não. Não, não, não. Chega. Não quero viver nesse mundo, velho. Tem pizza aí, pô. Malditas larvas. É na produção de macarrão. Vá para a rua da boate. Opa. E diga-lhes que o Apu o enviou. Tá bom. Olha, eu ia lá ver a fazenda, tá? Então, quer comprar alguma coisa? Ela veio a fazenda para saber qual era o rolo dessas larvas, né? Mas agora que eu sei que eu tenho a chance de conseguir emprego numa boata, eu vou mudar o percurso. Apu, você tem umas fitas antigas por aí? Que fitas? Aquelas caixas de plástico pretas, as pessoas costumavam usar elas para assistir filmes? Ah, verdade. Eu me lembro de algo assim. Estão empilhadas com o resto do meu lixo inútil. Então, já que você não precisa delas, o quê? Pode me dar? Claro. Vai lhe custar 100 mangos. Por favor. Porra? Não, você acabou de dizer que são um lixo inútil. Verdade. E eram. Antes que você as quisesse. Agora é um produto. Seja como for. Eu não preciso delas. Eu só ia jogá-las no lixo. Quem? Você está querendo enganar. O preço por fita é 100. Nem um centavo a menos. Eu não tenho dinheiro. Eu não vou comprar nada também dessa cabeça lazareta. Ah, se ferrar. Vamos embora. Dá para falar com o cara aqui? Zelador, você... Foi você que roubou o pudim e as conchas sanitárias? O que é isso? Ué... O que é isso? Ah, foi uma conversa aleatória de PC. De NPC. O que é isso? Tá bom. Então, cadê o bote? Aqui? Huda, bote. Nossa, é longe. Vamos andando? Vai acabar o meu power up lá. Dane-se. Oxe, vai dar meia-noite já. Bom, é uma boate, né? Conchas sanitárias. Ah, agora que eu me toquei da concha sanitária. É do demolidor também. O que gostaria de pedir? Na verdade, me disseram que eu encontraria um emprego aqui. O que a gente disse isso? O dono. Olhos castanhos, nada abaixo do pescoço. Ah, você deve ser amigo do Apu. Claro, funcionário extra viria a calhar. Mas se eu suspeitar que você está com os russos, ou um tal de bobo e filhos, você é quem vai acabar precisando de mãos. Entendido? Claramente, mas o bobo não tem apenas um filho? O que? Era o que perguntaria. Se eu soubesse o que bobo e filhos é. Claro, agora vai pôr a mão na massa. Putz. Mas eu ia lá no bobo. Olha aqui a boate. Dá para interagir com ela. Tem a moça dançando aqui no aquário. Calma aí, já trabalha. Eita, preula. Deixa eu entrar na mão até errada. Um bigodão sem camisa ali, cantando palco. Spock ali, atendendo no bar. Tá, dei uma curtida ali. A mina do... Do Kill Bill. Gogo Yaburi. Era Gogo o nome dela? Era alguma coisa? Bobo, alguma coisa assim mesmo. Assassina do colegial de 17 anos. Odeio paus com pregos. Referências, referências. Ele meteu as referências aqui, mas é umas referências assim que não são muito manjadas, né? Vou ter que chamar a segurança se continuar aqui. Eu acho que entendi. Eu vou precisar... Aquele ponto que eu ganhei dos véio, né? Estou com 50 ali. Esse aqui é o ponto de joinha. Ele está pedindo 5 mil. Então eu devo precisar ir fazendo as missões e tal para ganhar respeito de outra coisa para conseguir 5 mil pontos aí e interagir com esse cara. Acho que é assim que funciona o bagulho. Ah tá, deixa eu ir trabalhar. Não, como é que eu saio? Pera aí, vou saber como é que sai. Acho que é assim mesmo. Não. Não tem portinha aqui. Aqui. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Esse é um macarrão bem grande e frio. É o Dom? Que nem as noites nessa cidade entrega o caos. Quem foi que disse isso? Olha o Blade Runner ali. Não estava falando com você, garoto. Tenho quase certeza de que estava. Pegou o cara errado. Deixa ele lá. O ex-policial tem o costume de beber. Deveríamos ser melhores. Agora que... Agora você falou comigo, né? Servir, proteger é o que dizem. Você era da polícia? Eu trabalhava com isso. Ex-policial, ex-detetive, ex-assassino. Que incrível. O que aconteceu? Para ser sincero, eu não lembro. Problemas de memória? Todo policial tem um parceiro. Talvez o seu se lembre, não? Bem, eu não tenho mais. Ah, ele morreu? Pior. Virou um holopolicial. Eu já fui preso por um deles. E se orgulha disso? Bem, foi legal. Ah, esperança da juventude. Relaxe. Ela será a primeira a morrer. A menos que você comece a prender as pessoas, claro. Pode deixar. Mas por que ser um holograma é pior que morrer? Hologramas são como qualquer outra máquina. Ou são benéficas ou causam caos. Se são benéficas, não são problemáticas. Você está falando de livre-arbítrio? Fui bem clara no que quis dizer. Você faz perguntas demais. Ah, acho que ele não quer falar sobre isso. Melhor perguntar ao Olo ou ao sargento? Tá bom. Objetivo lá pro... Hã? Pra polícia. Mas assim, o tio do Lani tá me pedindo três pontos de reputação aqui. Começar a trabalhar. Vamos lá. Só clicar aqui e ele vai fazendo. Cozimento do macarrão. Realmente. Punch clube de punch. Não tem muita coisa não. Não tem muita coisa não. Até cinco da manhã aqui. Minha nossa. Seis da manhã. Essa é a espírito de chefia. Ganhei. Nossa. Olha, todos os festeiros já foram. Sinal de que a farra acabou. Deixe pra voltar no nosso horário de pico. Às dezenove horas. Caramba, velho. Essa vida de proletário aqui em videogame dá dano. Ganhei uma merreca. Trabalhei a noite inteira. Olha o robôzinho limpando o aquário da mina dançando. Mina tá lá dançando até agora, coitada. Deixa eu ver. Acho que pra dormir então, né? Pera aí. É sete da noite? Sete da noite, eu acho. Tá rolando um flash dance no salão. Nossa, eu não vi. Nossa, o teto do bicho. Que horror. E quem é você? Pai, esse é o cara que a gente te falei. Ah, você está aqui pra trabalhar, certo? Exato. Bom trabalho é seu, contanto que consiga socar larvas com força. E convenhamos, qualquer idiota consegue. Enfim, agora tem o negócio mais importante pra resolver. Então é isso que você faz? Ajuda seu pai na fazenda? Hum, ele me obriga. Acho que você não curte muito a ideia. Não é como se alguém tivesse me perguntado o que eu quero. O que você está procurando? O que fazemos com essas larvas? Afinal, é melhor eu começar a trabalhar. Ah, nós as usamos para os dispensers de alimento. O que? Quer dizer que toda a minha vida eu comi isso? Exato. E nunca reclamou do sabor. Tá errado? Acho que não. Mas isso é... De nada. Agora vamos começar a trabalhar aí. É melhor eu começar a trabalhar. Cheguei parou. Vai, vai! Se eu guardo nas larvas, vai sair com um pedaço de deusa. E daqui você vai ter umophobia. E aqui numa leataítica vou fazer um變 importante sobre o perna eola. assim, Como é que eu como mesmo? Pera aí Multi-classe, notificação Esqueci onde que eu como Eu tinha alguma comida aqui, né? Oh, não! Onde que eu tava o inventário de itens? Força, itens de missão Comida Eu tô zerado de comida Assim, eu vou ter que comprar comida Será que tem comida na mamãe? Xinguei a véi, agora vamos lá pra comer O inventário tava sem nada Geladeira tá vazia, ô porcaria Dispensar de comida não tá funcionando E aí, marsquinhos, beleza? Nossa Já tá quase na hora do meu outro turno lá Eu vou ter que comprar Coisa desse tratante aqui Sanduba Lancha de larva Isso parece nutritivo, né? Não aparece aqui Um 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 É eu ter que cozinhar aquilo? Um 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 Eu tenho que trabalhar e fazer umas missões meio... Meio peculiar. O que eu faço? Tem comida aí tio? Eu não comprei as fitas, então não tem esquema lá né? Será que eu compro as fitas? Vou comprar as fitas. Mas daí eu morro de fome. E agora? Kit de cozinha que mais enche. Três. O coraçãozinho enche a comida, eu acho. Vou comprar tudo aí, agora que eu sei que precisa né? Mas deve ter jeito mais fácil de comer. Acho que é isso. Tá bom, estou gank. E aí, vamos para o turno noturno? Acho que eu gastei mais do que eu devia. Vamos lá meu filho. Dormir para os fracos. Tô fazendo viradinha aí hein. Como é que eu durmo aqui? Tá bom, acabou aqui. Sete da manhã. Vamos ver se eu consigo dormir. Lá para a garagem. Aqui. Holograma me chamando. Olá garoto, aqui ó. Por que você não compareceu à Academia do Silvio ainda? Nós temos um acordo. Porra, velho. Sim, eu lembro. Mas eu estava meio preocupado com as ordens. Chega de desculpinha para a academia agora. Porra. Fui intimado. Tá bom. Fui para a academia. Olá, senhor. Me disseram que posso entrar em forma aqui. Isso mesmo. Olhe ao redor, filho. Você acabou de entrar no futuro. Na Academia do Silver, todos podem ser iguais ao Arnie quando novinho. Só preciso ser corajoso o suficiente. O Arnie eu acho que está falando do Arnold, né? Fortalecer o shape. O objetivo agora. Isso me parece que ele trapaça. Qual é? Eu quero passar em ordem. Eu vou passar para o inferno. Como eu quero passar? Qual é. Um pouco.. Espeça do Air B. É... Uma área. O que eu quero passar? Eu sei... Dois anos... Um pouco... Um pouco... Um pouco... Não está muito. Devoi o carro. Isso não tem porta. Não tem porta. Podemos mudar um outro lugar. Vamos ver mais. Deve. Desculpa? Você pode te mostrar tudo para a sua linha? Como usar a academia? Karen Bogen! Então eu vou colocar você aqui. Eu vou mostrar para você. Pode ser procurado para você. Já vou colocar aqui. Você pode ter que ter que me mostrar para você. Eu vou colocar você aqui. Sim. Não, eu vou colocar você aqui. Se inscrevendo na liga também? Esse cara está tirando uma comigo ou o quê? Por que não? Acho uma ótima ideia. Nesse caso, vamos torcer que você tenha uma morte horrível. É, ele está tirando uma comigo. Desculpe, a gente já se conhece? Tenho coisas melhores para fazer do que conversar com os figurantes. E está fazendo o quê aí, arrombado? Só os fake nere aqui. Mas lembre-se, seus caminhos estão destinados a encontrar Lorde não sei o quê. Vai ser uma macetada tão gloriosa, você não vai se esquecer. Encontramos nosso primeiro rival. Ah, é o Hewie. Há uns 20 anos atrás ele era um bandido. Trabalhava com Bobo, um dos criminosos da região. Mas hoje em dia ele tem PBP suficiente para se chamar de Lorde. Acho que é o Lorde dos péssimos modos e palavreado estranho. Vou ensinar ao Lorde como se comportar. Você precisará de muito PBP se quiser desafiar, Hewie. Você já está começando a enfrentar a Liga. Na verdade, tenho uma luta hoje. E há espaços vagos. Era para ser minha, mas... Que sorte a sua. Se vira aí. Tá bom. Aqui está a lista dos lutadores da Liga. Estou lá embaixo. 11 homens e mulheres raivosos prontos para acabar com sua raça. Vamos conferir. Seu inimigo na lista de hoje é... 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 É quem? É... É... É bom para o skate. Temos um pouco congelado de glúteos. Você pode me fazer a suaelha escada de glúteos fortes. Eu vou colocar isso para encontrar a suaelha escada. Eu vou deixar o seu combo de glúteos fortes. Eu vou dar a suaelha escada de glúteos fortes. Não vou acontecer. Você pode me mostrar o seu combo de glúteos fortes. O que é que é pra mostrar exatamente aqui? Ah tá, eu tô fora do horário Ah não, não tô fora do horário É, mas tem um esquema de horário aqui no jogo também Tem que cuidar dessas coisas Tira esse shunt, deixa eu ver se eu tenho mais alguma ação pra colocar aqui É, eu tenho que completar mesmo a parte Eu não tinha colocado antes porque eu achei que era pra colocar só golpe diferente, né? Vamos lá, ver o que vai dar isso Deixa eu ver É, eles vão se focando, se chutando automaticamente Não sei se eu apertar o botão faz alguma diferença É pra escolher as ações, né? Poderia descansar um pouquinho Eu tô sem estamina já, né? Mas como que eu faço isso? Por enquanto eu tô ganhando Substituir dois socos e um chute aqui Que o soco gasta menos energia Caio Vocês não entendem muito bem não, mas tá bom Estatísticas Bom trabalho, esse foi um bom começo Cara, minha avó luta melhor que você. É o tal do comentarista de gameplay no YouTube. Mas parece que você e ela sofrem problemas na junta-junta, alguma coisa assim. Pegue esta barra de proteína. Isso ajudará a restaurar sua vida e recuperar um pouco de energia. Você pode obter mais dessas com o robô da academia. E não se esqueça do dinheiro, filho. Vivemos num mundo em que o capitalismo triunfou. E você já me deve um dólar. Poxa! Pelo quê? Relaxa só a minha piada. Na verdade, não. Não é. Ok, é assim. É uma piada assim. Você tinha que ver essa cara. A gente se vê no roto. Diego, nossa luta foi boa. Você recebeu uns pontos de boa pessoa pela vitória também. Orra, 188. Agora você já sabe como ser uma boa pessoa. Você pode liberar novas habilidades de combate com esses pontos. Com o Firol. Você ainda não tem habilidades defensivas. Que tal pegar uma? Esquiva. Tem toda uma árvore de skills aqui, né? Pegar tudo, sei lá. As outras não tem paradinha ainda pra pegar. É o clipe do Worlds. Isso aí. Saudações, estimado cliente. Olha o barrigão do cara ali boiando na piscina. O que temos ali? Esse daí é treinamento de glúteo, é? Gostei do treinamento de glúteo da academia. É uma máquina que parece que fica passando ondas ali, balançando o pomposão. O que há com essa piscina e quem é o carinha? Esse é o nosso treinador de luta VR, de imersão total. Apenas para nossos hóspedes. Ah, ok. Eu cuido disso. Se tiver alguma dúvida, pergunte, por favor. Vamos ver o que tem para comprar aqui. Barra de proteína. Ó, a barra de proteína me enche vida, me enche tudo e eu posso carregar, né, pelo visto. Vou comprar uma. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí. Então eu tenho que colocar, ganhar ponto para carregar mais comida. Tá bom, acabou aqui. Para onde agora? Lixão da fábrica derrubou, posso ir trabalhar. Não tenho grana para comprar as filhas e continuar aquela missão. Agora o certo seria ir trabalhar, né? Eu vou fazer mais um trampo aqui na Fazenda do Bombo. Eu acho que Fazenda do Bombo parece que eu aumento mais coisa, né, do que ficar fazendo macarrão. Banheira do Minority Reporter. O que é? Aparecida. Qual é? Tabaiá. Sempre quis acreditar que a vida era mais do que isso, sabe? Mais do que essa cidade suja e suas guerras de gangues, todas as atividades legais. Ninguém aqui, nem mesmo meu pai, acredita em uma vida melhor. Mas eu sei, se eu conseguir PVP suficiente, posso escapar dessa cidade suja e deixar tudo para trás. Qual é o seu plano, então? Eu não gosto de abrir meus planos para recém-conhecidos, sabe? Com o tempo, quem sabe. Isso aqui vendeu o quê? Bobo duplo. Eu não vou comprar comida desse cara, não. Como é que eu faço para trabalhar aqui? Pelo visto, não dá, né? Aqui. Nossa, 29 pila. É pouco dinheiro. Vida de proletário não é fácil. Quer dizer, 29 para socar uns vermezinhos, até que não é mal, sabe? Só que na economia aqui do jogo é. Onde uma barra de cereal custa 18 dólares? Onde uma barra de cereal custa 20 dólares? Tudo bem. Sem dúvida. Quero alcançar. Vamos lá para ir para a academia. Deixa eu dormir. Ah, bateu uma flexão primeiro. Legal que ele dorme gemendo, né? Conectado já é disponível. Tá bom. Os pilhos foram recarregados. Olha a cabeça do robôzinho do Futurama ali na caixa dele. Putz, comi errado, hein? Não devia ter comido essa aqui, não. Comi a barra de energia. Tinha acabado de recuperar a energia. Ah, bicho burro. Um pratão aqui. Vamos embora. Eu insisto em querer sair pela porta, né? Tá louco? Que horas que eu posso trabalhar aqui? Dez oito da manhã. Opa, cadê? Como é que eu faço para avançar o tempo, será? para equipar as habilidades de esquiva. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer outra coisa, eu vou demorar para caramba para voltar, deixa eu ir lá na delegacia então. Cadê? Cadê minha... Aqui. Podemosão. Conte mais sobre o meu pai. Para ser sincero, eu não conheci direito, não conheci o pai dele. Você conhecia meu avô também? Sim garoto, quando eu comecei a trabalhar aqui ele era nosso modelo. Pior que... A gente está falando com o holograma do policial que já tinha morrido, né? Realmente tem planos de no futuro? Botar a personalidade e as memórias de uma pessoa em uma inteligência artificial e deixar ela rodando a pessoa depois que ela morre. Tem planos para o pessoal fazer isso. Vai ser um futuro meio cabuloso. Ainda bem que eu não vou estar aqui para ver isso. Tem다고? Tem um lugar para os outros que o inimigo eu fizeram com a minha presença. Até isso. Tem coisas passadas, até agora. Tem coisas passadas, mas você pode chegar atrás de algum lugar. Tem uma vez que eu não estou a acessar a sua presença... Tem uma vez que a sua presença. Há uma vez que você pegaria. Tem uma vez que eu queria servir para a minha presença. Fale com o holo sargento Será que ele já tinha me dito? Quem tá brilhando assim? Eu sou uma holopessoa, uma pessoa holo Depois de ganhar certa quantidade de pbp Sua consciência é duplicada em seu chip Então, depois de morrer, você é carregado em um holodrive No meu caso, para continuar servindo a delegacia Relaxa, quem sabe um dia você também morrerá E se tornará uma pessoa holo também Não, valeu É, deu a missão que eu tinha que vir falar com esse cara aqui Mas eu falei em um holo Esse aqui é o holo policial Tem que falar com o holo sargento Ah, tá O holo fargento Agora vamos andando Tá, vai Fazer mais umas horinhas aqui Puxar mais um ferro Ele passa o tempo aqui? Pelo visto não, né? Oh, caramba Deve ter algum jeito de fazer passar esse tempo Deixa eu ver no mapa lá de novo Selecionar, fechar mapa Faltou cinco minutos, pô Uma hora e vinte para andar para casa Eu queria que desse oito horas Mas não passa o tempo Caramba Caramba Será que não tem como passar o tempo? Deixa eu ver aqui no Conectar-se, novo objetivo, novo item Aqui, olha o controle, né? Se tem como pular o tempo aqui O modo espera Não achei Deixa eu ver se aqui vai Fala sério Andar no mapa para Ganhar tempo Deve ter outro jeito, né? Mas não achei que não Vamos lá bater Os bichos Promoção vai demorar Para sair, pelo visto Aí, juntamos cemão Para comprar as fitas Dá um pulo, azarento Deu uma pausa na promoção Antes que chame a raiz a mel Como assim? Qual será que eles colocaram no original, hein? Ah, nem era aqui que eu queria Peraí Comprei a fita Tenho mais, se quiser Mas o preço é duzentão Quê? Quanto mais escasso o produto E quanto maior demanda Maior preço É a lei do mercado Nossa, olha os vendedores do mercado livre Parece uma farsa Você, se você quer Terá que pagar Ou pode esperar mais 50 anos Para que o preço Caia novamente Ok, eu cuido disso Então peguei umas fitas aqui Mas para conseguir mais Vou ter que pagar duzentão Dei Lazareto Vamos lá Encerrar a noite com o tio Boomer E aí, maninho Você tem uma fita de vídeo Esta é a única Com uma putinha Não, ele tem mais Então por que você não trouxe o resto? Ah, esse Apu é um homem astuto Ah, entendi Nada escrito na fita Que filme será que tem nela? Não sei Mas espero que seja Algo que vale a pena assistir Só tem um jeito De descobrir Assistindo o filme Ah, rock Ah, rock Seu nariz está quebrado Seu nariz está quebrado Como está É uma melhoria Se você encontrar outra fita Já sabe o que fazer Traz para cá Claro Então tá A gente vai conseguindo fita aí Pô Tiozão Só assiste o filme velho Braços de Stoney Do Stoney Quer ser trincado Quer ser trincado que nem Stoney Aumenta A efetividade dos treinos Com barra Nada Soca mais que a vida Nada maltrata mais Do que a vida Exceto você Aumente a efetividade Do treino Com a Pera rápida Pior que eu não sei Que treinos são esses Deixa eu ver aqui O Fordista Vou pegar o do outro filme mesmo E esse aqui porque está barato Tá bom então Tá aí Punch Club 2 História do negócio Bem maneirinho De punch eu não tenho muito Mas é bem maneirinho O enredo e tal Quem gosta de um adventure Ele tem um Lembrou um pouquinho Xemu Algumas coisas de tempo Mas bem de leve É um estilo de jogo Que também Mais interação Que porrada mesmo É divertido Gostei